Oi pessoal, hoje a gente está aqui em outra praia fazendo o segundo vídeo de pescaria E aqui, como vocês viram no vídeo passado, a gente não pegou nada Aqui o meu pai pegou só um peixinho, mas foi bem pequenininho Mas a gente pegou aqui na chuva, a gente está aqui na chuva E a gente está esperando os peixes A Vitória, pegou? Viu, pegou? Não, só puxouzinho E a gente está aqui esperando o peixe vir Na chuva, com o guarda-sol, aqui a mãe e o pai O pai está todo enchecado, eu e a mãe está aqui Ai meu Deus Não mostra mãe Ai não mostra Tá, aí a gente está pescando aqui, eu e a Vi Diz oi para o pessoal de casa, vai e vem Oi Pessoal, olha, a gente enroscou a janelinha da vara da minha mãe Então o meu pai está atirando Ele disse que era para filmar, porque a gente vai cair um tombo Ele vai, na verdade Posso puxar? Espera aí que eu vou Olha o meu peixe Quem tu quer pegar aqui, peixe? Eu quero pegar um peixe Espada Agora eu estou volto A Vitória está lá com certeza e o peixe vai lá Onde tu vai? Me ajuda Até então Vitória, tu berra se precisar Eu vou pegar tuas pernas e vou segurar O peixe te puxa Me ajuda Bota aqui Segura junto Se ele puxar, eu vou pegar tuas pernas e vou segurar Segura essa vara Ou se for muito forte, se ele começar a te puxar e tu vê que eu estou dizendo Vem mais para cá, então larga a vara Deixa o tubarão levar Prefiro que ninguém se machuque do que a vara sair Prefiro que a vara saia do que alguém se machucar Ô moço Que peixe você pegou? Pescador que não sabe o nome de peixe Ó gente, agora eu peguei a vara da minha mãe Vitória, aqui embaixo Agora, gente, está chovendo muito, muito, muito A Vi está com capa de chuva, eu não estou Então por isso que eu tenho que ficar embaixo do guarda-sol Porque a minha mãe me pegou Mas olha meu pai, ele está encharcado Encharcado Encharcado? Tipo, todo encharcado Então, essa aqui é a vara da minha mãe Que ela comprou ontem Eu tenho a minha O pai tem a minha Não comprei, eu ganhei do pai É, a mãe ganhou do pai Que ontem a gente fez um revestimento Todo mundo ganhou presente Eu ganhei esse brinco Eu ganhei um fone É, e o que mais tu ganhou? As piranhas, né? É A gente espera que peguei um peixe Ai, eu estou tão nervosa Vi Oi, vai para a câmera ali Oi Cuidado, tio Segura aqui, Vi Puxa, eu vou puxar a linha Vitória, preparada para o peixão O coração dela vai dar Oitamio aqui Pessoal Não dá para pegar nenhum peixe Mas um cara está ali Pegou um peixe E a gente não pegou nadinha A gente vai pegar um camarão Só um camarão Vou pegar não É isso que é o camarão Mas a pesca tem que ter paciência Tem que dizer Tem que dizer Vai peixe, vai peixe Vai peixe, vai peixe E aí aparece um peixe Um tubarão lá A gente pensa para o tubarão Vamos puxar juntas Nós três, né mãe? Aham A gente joga Cuidado A gente assim, a pessoa Pum E aí a gente cai lá dentro Aí o tubarão vai falar Ah, tia Mari Não gosta de aparecer Não Eu vou aparecer só se vocês pegarem o peixe Daí aparece Vamos pegar não com o peixe Vamos peixe Vamos peixe Vamos peixe Vamos peixe Vamos peixe Enrolar o molinete E daí vem o peixinho Olha como Olha como aquele azul vai longe Aham Desculpa Pessoal, tem um azul lá que está muuuito longe Pai, você lança de novo para mim, por favor Eu não sei Gente, é que assim, ó Eu não sei Eu não sei lançar essas coisas Mas eu queria muito saber lançar Eu sei fazer isso Mas não sei lançar É, mais ou menos fazer isso É, não sabe Pegoli, pegoli, pegoli Você puxa a quadrinha ali Eu acho que o berraro não foi Então não foi Você, qual é o, qual é o tipo dele? Hã? Uma espada? É, é uma espada? É, esse é uma espada Nossa, é fortinho esse Olha ali, minha espada É uma espada, viu? Muito bem Uuuuh Legal Tem uma espada Olha ali Então, gente Como está muito tarde Já é muito tarde Nove horas É, nove horas a gente vai pra casa A gente vai levar a Vitória E eu já vou voltar Tá? E o pai vai ficar aqui, pequenininho E a gente vai... E a gente vai... A gente vai tentar pegar o peixinho Eita 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 Você tem que ir para depois A mão aqui Você nunca bota a mão na frente Aqui Eita 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 Isso é ele com o nosso amigo Carlos Valendo, valendo! Força, força, força Pega lá Pega lá que agora a minha está trabalhando Pega aí que agora a minha está trabalhando Segura um pouco Segura um pouco Porque a minha está trabalhando agora Olha aí Esse é o Damari Pega aqui Segura lá Consegui, Manda Consegui Pior mesmo Agora levanta aqui Segura aí Ana Eu quero comer O meu pai Esse aqui foi minha mãe Esse aqui foi a mãe da Vi Que é a tia Ana Né Vi? Ah Eu duvido Eu duvido que você vai comer todos esses peixes Duvido Então a gente vai comer Vamos ver Então Foi isso pessoal Espero que tenham gostado Um beijo Tchau 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 Tchau